Olá! Hoje temos a questão da Fundação Carlos Chagre de 2007. A figura indica um quadrado de três linhas e três colunas contendo três símbolos diferentes. Estão aqui embaixo, né? Nós temos este símbolo, este, este que são iguais. Este, este, este que são iguais. E este, este, este que são iguais. A linha no sentido horizontal e a coluna no sentido vertical. Sabe-se que cada símbolo representa um número, perfeito? A soma dos correspondentes números representados na primeira linha é 16. A soma dos correspondentes números representados na terceira coluna é 18. E a soma de todos os correspondentes números no quadrado é 39. Então, para resolver essa questão, nós temos aqui três linhas e três colunas. E ele diz que cada símbolo representa um número. Cada símbolo representa um número. Então, este símbolo é igual a este, é igual a este. Vamos dizer que ele seja o x, o número x, que a gente ainda não determinou. Perfeito? Este triângulo aqui é igual a este, que é igual a este. Vamos chamá-lo de y. Perfeito? E este círculo aqui, quanto círculo dentro? Outro. Que é igual a este, que é igual a este. Vamos chamá-lo de z. Perfeito? Continuando. A soma dos correspondentes números representados na primeira linha é 16. A primeira linha é esta daqui. Primeira linha. Primeira linha. Então, vale 16. Então, você quer x mais x mais x vai igual a 16. Vamos lá. x mais x mais y igual a 16. Perfeito? Mas, continuando aqui. A soma dos correspondentes números representados na terceira coluna é 18. Então, a terceira coluna é esta daqui. Terceira coluna. Por coincidência, certamente o examinador colocou assim, todos são y. Então, 3y, y mais y mais y, 3y é igual a 18. Terceira coluna. Daqui é muito fácil. Aqui está multiplicando. 3 multiplica y. Então, y vai passar o 3 para lá e dividindo. Então, y é igual a 18 por 3. Então, o y é igual a 6. 18 dividido por 3 dá 6. Então, encontramos aqui o primeiro número. Mas, a partir daqui, olha. Eu sei aqui de cima que x mais x mais y igual a 16. Então, x mais x é 2x. Então, 2x mais y igual a 16. Mas, o y eu já sei que vale 6 aqui. Então, eu posso dar 2x mais 6. 2x mais 6 é igual a 16. Então, implica o quê aqui? Passar o 6 para o outro lado, vai subtrair. 2x é igual a 16 menos 6. Então, 2x é igual a 10. Então, x é igual a quê? O x está multiplicando. x é igual a 10 dividido por 2. Então, x é igual a 5. x é igual a 5. Mas, ainda temos aqui algo que o examinador disse que a gente não utilizou. O que seria? Olha. A soma de todos os correspondentes números no quadrado é 39. Então, todas essas somas aqui é 39. Mas, a gente observa que temos 3x, 3 is e 3 is. Então, vai ser o quê? 3x mais 3y mais 3z é igual a 39. Como diz aqui o enunciado. Mas, daqui, a gente pode fazer o seguinte. Isso aqui, o 3 está em evidência. Então, pode ser 3 que multiplica ele que é x mais y mais z. Colocando o 3 em evidência. x mais y mais z. Isso é igual a 39. 39. Ora, se o 3 está multiplicando, pode passar para lá dividindo. Então, 39 dividido por 3 dá igual a 13. Então, eu sei que x mais y mais z é igual a 13. Mas, veja bem. Eu já sei o seguinte. Eu já sei o seguinte. Que x mais y é o seguinte. Quanto é x? Vale 5. 5. Então, vai ficar 5. Mais 6, porque o y vale 6. 5 mais z é igual a 13. 5 mais 6 é 11. Então, z é igual a o quê? A 13 menos 11. Então, z vale 2. Então, nós encontramos aqui o terceiro número. Que é z vale 2. Bem, vamos ver o que é a pergunta que o examinador fez. Na disposição de dados, o valor do numérico do símbolo. Que é este símbolo aqui. Este símbolo é exatamente z. Então, z vale 2. Então, a nossa resposta, né? De nossa questão é letra E. 2. Grato pela atenção. Continue nos partilhar. A avaliar nosso canal. A se inscrever em nosso canal. E a mandar seus comentários. Tchau,皇ana. E aí E aí E aí